Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de last. Bom galera, hoje nós vamos fazer aquele raidzinho insano, Platininha, sua base é minha. Hoje nós vamos fazer aquele raidzinho insano, raidzinho online. Esse clã aqui é o clã GG alguma coisa, que eu esqueci o nome, pediu pra mandar um salve, mas esqueci o nome. E tamo junto a nós, salve pro clã GG alguma coisa aqui. E vai tomar aquele raidzinho insano, né? Como vocês viram, tem alguém online ali. O cara, o Platininha, parece que tá apavorado tentando ligar pros amigos dele ali. Eu tenho quase certeza que ele não tem ATT, tropa, porque eu bloqueei todos eles, né? Eu hackeei todos eles e tava olhando todos eles que estavam construindo as coisas. E esse era um que não tava construindo, então eu tenho quase certeza que ele não tem ATT. Então vai tentar ligar pros outros, vai ficar bem apavorado aí. Mas agora não adianta mais, né? A gente falou, ah, vamos voltar, daí a gente raid eles off. Não, agora a gente já tá aqui, já tamo preparado. A gente vai raidar online mesmo e seja o que o Alfa quiser. Tamo junto a nós, Platininha, sua base é minha. Oi Platininha, tô te vendo. Abriu a porta? Por que que abriu a porta? Vamos quebrar a cama então. Ah, agora não vai voltar mais não, hein? Nossa, o cara tá tirando de sniper. Ó a bomba, mas daqui explode. Meu, o cara abriu a porta bem na hora, velho. Morreu na bomba, eu tô falando. Ó a caminha, mas vai nascer onde? Platininha. Já morreu nasceu, quer dizer, já nasceu morrendo. Platininha, sua base é minha. Eu tô tomando tiro do próprio clã aqui porque a gente tá fora do squad. Falar pra eles me chamarem aqui. Deixa eu encher a vida logo, né? Tem que ficar de olho porque eu não sei se tinha outros clãs rudhando aqui também. Não sei se eles estavam em aliança jogando junto ou sei lá o que que tava acontecendo. Os caras estavam marcando eles pra raidar também. Só sei que tinha bastante clã aqui, bastante gente aqui em volta. A nossa base também já tá... É... Já tem gente de olho, né? Já tá marcada pra ser raidada também. Mas nós não dormimos, né, tropa? Nós é 24 horas online. E pra quem tá perguntando, ah, foi o que aconteceu com o clã antigo, né? O clã antigo é o mesmo, tropa. Não é o antigo. Platininha. Platininha. Ai, a bamba, mas... Nossa, o cara tá sem cama. Tá ali até agora. Platininha, tá sem cama. Platininha. A caminha, mas... É complicado, coitado. Não tem que ter aqui no gabinete. Mas a galera tá dando liberação pra nascer aqui já. Já tem gente dando liberação pra tentar nascer aqui. Não sei se é pra ajudar ou o que tá acontecendo. Só sei que tem gente dando liberação e tá tentando... Tá tentando chegar aqui e não vai chegar não. Não vai dar tempo, né? Porque até chegar aqui nós já tá dentro do loot. Nós já tentamos raidar essa base antes, tropa. Deu... Deu ruim, tá? Deu... Deu uma raid faio, né? A gente tentou ir pelo teto. Tinha muito blindado no teto e a gente acabou faltando bomba. Nós não tinha no C4 ainda, né? Falei, falou... A gente pensou, viu? Não, vamos primeiro achar C4 e depois a gente termina de raidar. Mas a primeira vez que veio pelo teto e deu ruim, tá? Eles conseguiu segurar o raid, os caras jogaram muito bem. Apesar de ter uma base pequena, mas é uma base de parede dupla, né? Então é a mesma coisa que uma base grande, certo? Bom, as forjinhas tem um pouquinho de stealth. Explodir aqui pra colocar a bomba. Porque daí coloca a bomba na porta, né? Senão vai bugar aqui na... Bugar na forja e capaz de nem explodir a porta, né? E aqui tem duas portas, como vocês podem ver. A base de parede dupla, tá? Então é uma base pequena, mas só que... Como ela é parede dupla, é como se fosse uma base grande normal, tá? A galera já me chamando pro time aqui. Fala pra eles dar pezinho, tem um baú aqui em cima, não sei se tem alguma coisa. Pode ter madeira, pedra, alguma coisa. Vamos dar só aquela conferidinha insana antes de... Ah, beleza, não tem nada aqui. Foi tempo perdido. Mas vamos lá então, vamos começar a explodir essas portas, vamos tentar chegar no loot. Como é uma base de parede dupla, tropa, então é bem provável que tenha pouca porta, né? Porque a pessoa confia, né? A pessoa que tem a base de parede dupla, confia na porta dupla, né? Duas portas, mas aí a pessoa compensa mais você vir pela porta, tropa, porque... Apesar de ser duas portas, ela fica com pouca porta, de qualquer forma. Então não compensa você vir pela parede porque é parede dupla. Vai ser muita bomba que você gasta. Oi, Blatinho! Ó, como eu disse pra vocês, os caras não tem ATT, né? Que tem rastreador aqui dentro da base. Uma basezinha até legalzinha, gostei da base dos caras, bem blindada por dentro, olha. Mas a gente conseguiu chegar no loot muito rápido. Olha o tanto de luxo, o tanto de munição. Esse é o segundo dia do servidor da tropa, então a gente... A gente tá bem de loot já, tem roupa de ferro completa. Vou mostrar no próximo vídeo, vou mostrar pra vocês, apresentar... Ah, como eu tava falando, né? Os novos membros do clã. O que aconteceu com o clã anterior, né? Os membros do clã. Então, tropa, eu tive que acabar expulsando todos eles, começar do zero, né? Porque eles jogavam super bem, jogam super bem e aconselham pra quem quiser... É... Chamar expulsando o clã, hein? É legal, tropa, os caras jogam muito bem. Eu não... Só não deu certo o estilo do jogo, né? Mas enfim, aí a gente segue a vida. Então, meio que o novo clã, novos membros, né? Vamos só dar uma olhada nesse baú aqui. Porque a gente não... Como é parede dupla, tropa, então é meio complicado a gente achar gabinete. Tá início de servidor. Então, ninguém praticamente tem muito loot, tá? Então, a gente tem que pegar o mato do loot que tiver. Porque se a gente não tiver bomba suficiente pra achar o gabinete... Na verdade, o gabinete tá bem aqui do lado dessa... Dessa parede. Mas como vocês viram, é duas paredes de estel. E sendo assim, pode faltar bomba. Então, mesmo que falta bomba, às vezes até que a gente fabrica a bomba... É... Pode ser que a gente... Os caras ficam online aí e conseguem reconstruir, né? Se ficar... Olha o tanto de... Nossa, o tanto de forja, tropa. Os caras parecem que fizeram bastante cartão, né? Beleza, vou levar pra base esse loot aqui. Já volto a buscar mais. Aqui na gente já explodiu a outra porta, ó. Pra que eu tava gravando. Alguém me ligou na hora e acabou travando a gravação, né? E não deu pra mostrar eu explodindo essa porta. Mas essa aqui é a porta que tava na frente lá antes. Platini, essa base é minha. Dormiu, Platini? Platini dormiu, a base sumiu. Cara, tem muito loot aqui, tropa. Muito loot mesmo. Os caras tão fazendo coleção de machado de pedra, né? E essas forja? Cara, olha o tanto de ferro, né? Tava precisando de um sufurzinho, né? Se caso faltasse bomba, na verdade faltou, né? Que vai faltar C4 pra poder a gente explodir o gabinete. Porque é duas paredes de steel. A gente tem pra explodir uma parede, mas não tem pra explodir a outra. Então a gente vai ter que usar o próprio material deles, né? O próprio sufur. Platini, obrigado pelo loot. Tamo junto é nóis. Ah, tropa, eu vou mostrar pra vocês também. No próximo vídeo, provavelmente, eu vou mostrar pra vocês. Apresentando os novos membros do clã. E apresentando pra vocês como é que a gente consegue tanto loot no início do servidor. Eu vou falar pra vocês como que você consegue muito, muito loot no início do servidor, tropa. É muito rápido. Você simplesmente faz um jarvãozinho, deixa de steel e enche de loot. Foca no loot, tropa. Você fica muito full de loot. Início do servidor, primeiras horas do servidor aí. Esse servidor a gente não iniciou no começo. A gente já tava no começo. Quando a gente entrou no servidor, a gente já tava com 7 horas que tinha reiniciado. Tá? Então a gente entrou um pouquinho atrasado. Já tinha gente aqui no servidor que já tinha arma, já tinha coisa, tudo. Então a gente ficava morrendo. Nossa, foi muito difícil. Foi muito complicado pra você conseguir peça pra poder avançar a banca, tropa. Deu muito trabalho mesmo. Porque os caras ficavam matando a gente 24 horas. E tudo da hora matando a gente, tem a gente com aquela raiva já com vontade de desistir. E esses platina que fizeram a... Que a gente tá raidando aqui agora, do clã de alguma coisa que fiz. E o nome tamo junto a nós. Ah, tirinha! Essa base é minha. Os caras teve a capacidade de construir um muro, tropa. Um muro em volta do jarvão onde que ia ser a base. Só pra vocês terem uma ideia. Eu não gravei, porque eu esqueci de gravar na hora. Mas pra vocês verem, os caras tiveram a capacidade de fazer um muro em volta da minha base, tropa. Tem lógica isso. Os caras fizeram um... Ó, aqui ó. A gente tá colocando bomba óleo aqui, mas é porque a gente colocou já 12 C4. E aí faltou... Ó, vai morrendo a bomba. Platina, ó a bomba, mas cuidado que explode. Eu falei pra não olhar o loot. Morreu igual bosta. Platina! Não vou te levantar, Platina. Eu falei pra não ficar olhando o loot. Eu avisei, eu falei. Dá cobertura, não olha a parede. Não olha dano, não olha o loot. Dá cobertura, Platininho. Essas pedras a gente não vai precisar... Nossa, tropa, olha o tanto de polvo. Um baú completo só de polvo, tropa. Nossa, 2k de steel. Nossa, é muito luxo. Já vamos raidar outro. Tem outro clã BR também que a gente já vai raidar hoje já. Só que esse outro a gente vai raidar online. Tá esperando que todos eles fiquem online, né? A gente vai raidar online também. Então vamos terminar aquele... Oi, Platininho, tô te vendo, Platininho. Olha o caba, meus... Olha o caba, hein? Era uma vez a base dos Platininho. Tamo junto, é nóis. Agora vamos voltar pra base e reorganizar o luxo, né? Dar um organizado no luxo. Ficou tudo bagunçado. Muito luxo, muito baú pra todo lado, tropa. A gente vai dar um organizado agora. E vamos chamar aquele dropzinho insano depois do raid, né? Porque é de lei chamar o dropzinho na base do alfa. Platininho, olha o dropzinho, meus... Vamos fazer aquela macumbinha, porque se não fizer macumba, vocês sabem, como viu no vídeo anterior, se não fizer macumba, não vem bazuca, não vem C4, não vem nada. Será que deu certo? Deu certo. Só que eu tô falando pra vocês, a macumba do alfa ficou... Dá muito certo. Se a gente não fizesse macumba... Opa, veio bazuca? Não tem bala, mas eu vou dar um jeitinho. Espera só um segundinho. Eles não esperam por isso. Platininho! Cadê? Cadê a bomba? Aqui, achei. Vou pegar essa fraca, né? A gente não estudou ela ainda. Cadê? Cadê minha bazuca? Devolve a bazuca, Platininho, né? Aqui. Ah, tinha que carregar ainda, eles aí ver. Tem. Ah, mano, mas... Aqui, Platininho! Não tem outra bala, senão eu ia matar todo mundo. Volta aqui, Platininho. Tem, 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 tem. O seu alfa tá ruim de mira. O capa, dois capas, três capas e não cai. Platininha tá com o ferro, Platininho. Volta aqui, moço. Ih, acabou a munição. Vai no facão. Ah, faca, moço. Platina. Volta. Volta. Platina? Ah, serelepe. Ah, faca, moço. Tramontina. Flim, flim. Eu te avisei, Platina. É Tramontina, filho. Corta igual água. Corta igual água. Já viu água cortar, Platina? Bom, galera, então, pra finalizar o vídeo, né, colocar aquele L lá insano, que é outra coisa também que não pode faltar na base do alfa, é aquele helicóptero insanamente insano no topo da base, que é pra todo mundo vir aqui ver, né? Então é isso, tropa. Falar pra vocês também, a gente tá recrutando, tá, tropa? A gente tá em seis só no plan, tá? Nós estamos jogando só em seis. Estamos recrutando mais, a gente tava em nove no início, aí a gente teve que... Dois saíram e dois e um a gente teve que expulsar, porque não tava dando certo, tava dando prejuízo pro plan. No próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês como conseguir muito loot no início do servidor, tá, tropa? E vou mostrar pra vocês a base, né, que eu fiquei devendo pra vocês a base do vídeo anterior.